Lick 4 seria o pedal point E o pedal point é crescente E o pedal point, Ré e Dó sostenido Si, não Dó sostenido Não precisa vir com slide, né, uma de cada Uma nota fós sostenido, que já está no tom de Ré maior Acorde de Ré Pra fazer a parte do Lick 5, que seria a ligadura em tap Ou paletado, já vai falar Fós sostenido, que é a terça de Ré Fós sostenido, que é a ligadura em tapas 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 Fós sostenido, que é a ligadura em tapas